Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e vou estar fazendo hoje mais uma receita para vocês. Então hoje vou fazer uma cuca cremosa, bem rápida, bem simples e muito fácil de fazer. E qualquer pessoa pode estar fazendo em casa que não tem erro. Então vamos lá. O que eu vou precisar para essa cuca? Tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo, 350 gramas de açúcar cristal, 150 gramas de margarina, 50 gramas de amido de milho, 10 gramas de fermento químico instantâneo e um ovo. Esses ingredientes são para fazer a farofa da nossa cuca. Já para o recheio vou estar utilizando um leite condensado, que é 395 gramas, 400 gramas de leite, 50 gramas de manteiga. Olhem bem, aqui é manteiga, aqui é margarina, tá? O sabor da manteiga faz a diferença no recheio, tá bom? 50 gramas, então, de manteiga e 40 gramas de amido de milho. Faço o creme e depois acrescento uma caixinha de 200 gramas de creme de leite e essência de baunilha a gosto. Bem fácil, bem rápido. Então vamos lá para o fogão. Vou dar início no nosso creme e aí depois eu venho fazer a farofa, já monto ela e vai para o forno. Então, vamos lá. Então, uma panela, liguei o fogo, vou colocar o leite, quase todo o leite. Eu vou misturar o amido nesse pouquinho de leite, tá bom? Aí eu coloco o leite condensado, a marca de sua preferência. O que você costuma utilizar na sua casa, o que você tem em casa. É um leite condensado, tá? Aí eu vou mexer, porque no momento em que a gente coloca o leite condensado no leite, para queimar é super fácil. Então, eu não posso parar de mexer. Com a ajuda de um fuê, eu vou estar mexendo esse leite condensado e esse leite até começar a ferver. No momento em que começar a ferver, eu vou misturar aquele pouquinho de leite que sobrou no amido de milho e vou colocar aqui para formar um creme. Na sequência, eu coloco a manteiga e por último, para finalizar, o creme de leite e a baunilha. Nosso leite começou a ferver e eu vou colocar aqui o amido que eu misturei naquele restinho de leite que sobrou no nosso copo. Vou misturar bem, vou deixar cozinhar esse amido e vai se transformar num creme. Então, aqui o meu creme já engrossou e agora eu vou colocar a manteiga. 50 gramas de manteiga. Não utilize o margarina aqui, porque o sabor não vai ficar o mesmo, tá bom? O creme é bem duro assim, porque vai ter que ter consistência para a nossa cuca. Ele não pode ser um creme muito mole. Então, ele é bem firmezinho assim e vai depois ficar como o recheio da nossa cuca. Agora, eu vou misturar até que a minha manteiga desmanche bem. E aí, depois, vou acrescentar o creme de leite. Então, aqui o nosso creme está pronto. Podem ver que é um creme duro, ó, é um creme bem firme. Mas é assim mesmo, ele tem que ficar firme para ficar depois consistente no recheio, tá? Vou colocar aqui algumas gotas de essência de baunilha. Você utilize a gosto, tá? Eu coloco em torno de 10 gotinhas, 12 gotinhas. Mas você coloca o que você gosta, da maneira que você gosta. Misturo. E aí, agora, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Também o creme de leite da sua preferência, tá? O que você tiver na sua casa, o que você costuma utilizar aí na sua região. Coloquei a caixinha, 200 gramas, essas caixinhas pequenas. Vou misturar o meu creme. E aí, então, vou deixar esfriar. Enquanto isso, eu vou fazer a farofa. Então, bem fácil, bem simples. E agora, então, vou misturar bem aqui. E já vou começar com a farofa. Aqui, pessoal, para vocês conseguirem mexer melhor, pega um oufue, que aí fica melhor. Olha a consistência que ficou, ó. Ele está bem firme, tá? Mas é assim mesmo. Então, agora eu coloco ele de lado, para ele esfriar. E vou dar início à minha farofa. 400 gramas de farinha de trigo. 50 gramas de amido de milho. 50 gramas, digo, 150 gramas de margarina. Utilizam uma margarina de boa qualidade. De preferência, uma margarina com 80% lipídios, tá? Ou manteiga. Manteiga não tem erro, mas a maioria das pessoas me pedem se pode estar utilizando margarina. Por isso que eu estou fazendo com margarina. Mas que seja uma margarina boa, tá? 350 gramas de açúcar cristal. Pode ser o cristal aqui, tá? Não precisa ser o açúcar refinado. O cristal vai ajudar na minha farofa. Um ovo. E eu vou misturar tudo. Deixei só o fermento por último. Quando a minha farofa estiver pronta, eu vou colocar o fermento. É assim mesmo. Com a ponta dos dedos, eu vou misturando até formar uma farofa. Bem rapidinho e bem fácil de fazer. Agora, neste momento, eu já vou ligar o meu forno para ele aquecer. E depois, eu vou estar levando para assar em uma temperatura de 180 graus. Por mais ou menos 30 minutos. Ou até dourar a parte de cima da farofa. Então, vou continuar fazendo isso. E já já mostro para vocês o resultado final. Pode ver que a farofa está praticamente pronta. Só misturar mais um pouquinho e já vai estar pronto. Então, aqui a minha farofa está pronta. E agora, eu vou colocar as 15 gramas de fermento químico instantâneo. Então, misturo bem misturado. E aí, eu vou colocar a metade dessa farofa. Vou estar colocando aqui, tem uma assadeira, que ela tem 30 centímetros de diâmetro. Vou estar colocando metade dessa farofa nesta assadeira. Aí, vou colocar o creme. E aí, eu vou cobrir com a outra metade da farofa. E vou levar ao forno. Vocês viram que fácil, que simples que é? Aproveite esse momento para convidar vocês a conhecerem o canal Sobrevivência e Terapia. Visitam, olham nossas receitas, nossas dicas. Se gostarem, se inscrevam. Acionem o sininho, que todos os dias vocês terão uma receita nova. Sempre receitas fáceis de fazer, com um custo baixo, que você pode estar fazendo na sua casa. Então, são receitas simples, todas testadas. As minhas receitas, se você fizer conforme eu faço, não tem como dar errado. Sempre levando em conta os produtos, o que a gente usa, o modo de fazer, o passo a passo. Não tem como dar errado uma receita. Então, aqui eu acertei a metade da minha farofa. Dou uma apertadinha nela, porque é isso aqui que vai fazer a base da nossa cuca. Então, aqui é como se fosse a massa da nossa cuca. Apertei um pouquinho. E vou estar colocando o creme, tá? O creme já está quase frio, bem firme. Olha que firmezinho que ele está. Olha a consistência desse creme. É bem assim mesmo. Ele está bem cheiroso, um cheirinho bom de baunilha. E a manteiga também ajuda no sabor desse creme. Por isso que eu reforço. Utilizam manteiga no creme. Na farofa, vocês até podem utilizar margarina. Mas no creme não. No creme tem que ser manteiga. Aqui eu vou acertando, para que fique bem uniforme. Vou passando com as costas da minha espátula ou com uma colher. Para acertar todo o meu recheio, que fique bem por igual. E depois vou colocar aquela farofa por cima. E o meu forno já está ligado, já está quase quente. Para estar levando esta maravilhosa cuca para assar. Eu ligo só a parte inferior do nosso forno. A parte superior eu não ligo. Deixo desligada. E quando a nossa cuca dourar a farofa, ela vai estar pronta. Super fácil, super simples. E você pode estar utilizando como uma sobremesa. Ou mesmo para aquele chá da tarde. Então, aqui já coloquei o creme. E agora, então, vamos finalizar com a farofa. Nessa farofa, se você gostar, também pode colocar algumas gotinhas de baunilha. Eu não coloquei, mas pode ser colocado. Aí é o seu gosto. Então, eu prefiro o gostinho dela assim. Tem quem coloca canela, mas o pessoal aqui em casa não gosta. Então, vamos deixar ela apenas a farofa. E está pronta a nossa cuca para ser levada ao forno. Bem facilzinha, bem rapidinha. E vai ficar muito gostosa. Então, agora vamos lá para o forno. Pessoal, 35 minutos de forno a 180 graus. Só a parte inferior ligada. Agora, nos últimos três minutinhos, eu liguei o dourador para dar essa corzinha em cima. Vou retirar a nossa cuca. E agora, temos que esperar ela esfriar para poder estar cortando. Então, aqui pessoal, uma hora que a minha cuca cremosa já foi retirada do forno. Vou estar tirando o arro da forma. E aqui está ela. Ela ainda está morninha. Em casa, para vocês cortarem ela, vocês aguardam mais um pouquinho. Que fica mais fácil para vocês estarem cortando. E o creme vai ficar mais firme também. Então, vou cortar um pedaço para vocês. Estão cortando. Conforme eu falei, ela ainda está morninha. O ideal seria deixar pelo menos mais uma hora. Para que esfrie e para que firme o creme. Essa cuca é boa fazer tipo de noite para o outro dia de manhã. Então, aqui a nossa cuca. Olha, ainda sai fumaça. Para vocês verem que ela não esfriou completamente. Mas olha o creme. Olha que coisa mais linda essa cuca. Super gostosa. Vale muito a pena vocês fazerem. Então, por hoje era isso. A nossa receita de uma cuca cremosa. Fácil de fazer. Bem rápido para fazer. E que você pode estar fazendo quando chega aquela visita de última hora. Então, mais uma vez, reforço o meu convite. Para visitarem o canal Sobrevivência e Terapia. Se inscreverem. E acionarem o sininho. Que todos os dias tem uma receita nova para vocês. Hoje foi essa cuca. E vai ter muitas outras. Também temos a página com o mesmo nome. Que é só nos seguir. Ficam todos com Deus. E até a próxima receita. E até a próxima receita.